A Polícia Técnico-Científica está fazendo a perícia no antigo Banana Shopping. O prédio comercial pegou fogo na tarde desta segunda-feira. A perícia começou ontem à tarde, onde os investigadores fizeram uma vistoria geral. Já foi identificado que quatro salas do cinema foram as mais atingidas pelo incêndio. Agora o trabalho se empenha em descobrir a origem das chamas. A gente identificou locais possíveis de onde se tenha iniciado o incêndio. Hoje a gente volta para tentar ter certeza do local onde esse incêndio foi iniciado. E uma vez a gente tendo determinado o local exato de início, a gente foca as nossas buscas nesse local para tentar descobrir qual foi a origem. O trabalho é minucioso, feito em conjunto com os bombeiros, que fornecem informações importantes e que podem ajudar a desvendar o caso. Por enquanto, não há prazo para a conclusão do relatório. Além das atividades no local, a perícia também pode solicitar análises laboratoriais que não são feitas pelo Instituto de Criminalística. Esse trabalho, se necessário, será terceirizado, feito pela Universidade Federal de Goiás. Hoje pela manhã, as calçadas foram liberadas para a passagem de pedestres, assim como o trânsito na Rua 3. A entrada de pessoas no prédio comercial continua proibida. A Defesa Civil ainda vai avaliar os riscos porque a construção apresentou rachaduras. Uma coletiva de imprensa que seria realizada pelos comerciantes acabou cancelada. Enquanto isso, a Polícia Técnico-Científica continua a investigação. Segundo o perito, a resolução do caso vai ajudar a definir as responsabilidades e ser usado para a prevenção de acidentes. O caso está sob investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Goiânia. Se a gente determinar que o incêndio foi criminoso, se a gente falar assim, foi alguém que foi lá e pôs fogo, então a gente vai fornecer tudo isso para o 1º DP, e o 1º DP vai buscar encontrar essa pessoa e fazer com que essa pessoa responda perante a lei ao crime que ela cometeu, que é um crime de incêndio. E aí beleza, essa pessoa vai ser processada, vai ser presa, vai pagar a pena dela. Agora, vamos supor que a gente descobre que foi um ventilador que deu um curto-circuito. Está certo? Tranquilo, se a gente descobrir isso, o que a gente faz? Número 1, a gente entra em contato com o fabricante do ventilador, a gente avisa para ele o que foi o tipo de problema que apareceu e a gente espera. Só que nesse ponto a gente não tem poder para forçar o fabricante, mas a gente espera que ele tome providências e que ele resolva aquilo.